Música Meu truta, então não se discute Cala a boca, parça Onde tá o botão do mute? Tá botão do mute pra você Porque na verdade eu sou verdadeiro Antes de você falar aqui de uma mais Meu parceiro estude primeiro Só que no caso você tá ligado Vai vendo o meu mano aqui na disciplina É porque você é muito fraco Não sabe nem construir uma rima A verdade, meu parça Que vem à tona Falar de estudar te lanço na cara O meu diploma Então seja que ali aonde for Desse lado tá o aluno Aqui o professor Olha o professor com doutorado Pra entender Enquanto com doutorado eu mato PHD E você, não sabe o que é isso? Você tá ligado que eu sou eficaz Eu acho que você é traque Pra rimar comigo você tem que estudar mais Eu vou fazendo Passa aqui no proceder De firma minha vida É meu DCT Mas aí aqui agora Nessa vida eu esmerilho Hip Hop é um estudo Eu publico meu artigo Você falou de TCC Isso deu pra entender Mas você sua rima pede Então você tem CC Então cala a sua boca Meu mano vai vendo Que esse é o trilho Te arrependo Argumenta o estudo Ainda foi esquema no meu trocadilho Pede pra começo Já faço freestyle E rimando agora Você é um imbecil Sério mesmo Pra eu tentar o graça E no final você se feriu Sabe por que ele é parceiro Rimando agora Rima em brasa Quero ver se você segurar Eu jogando desde casa Tá ligado meu parceiro Que eu faço freestyle Vou no sapatinho Tá na sua casa Tá na bomboneira Eu sou corintiano Olha o robarinho Cê tá ligado tiozão Faço freestyle E na rima Você sabe que ela é chata Até porque tô dentro Da sua casa Eu entrei no segundo E martinho Tô de placa Olha como esse cara É muito prego Rimando agora Sabe tudo que é um imbecil Você fez a mano Tá ligado que eu faço Meu freestyle E você Não tá puto estar Sabe por que Tudo é rimando Agora você sabe Que eu jamais sufre Você é Corinthians Partido para o caso Rimando aqui Sou Real Madrid Real Madrid Na verdade Parceiro Sabe que o mundo Conspira Do que adianta falar Eu sou Real Se chega na batalha Vai ser de mentira Cê tá ligado tiozão Se eu sou Corinthians Olha meu soncheio Na verdade Cê não é Real Madrid Porque eu chego aqui Pra mandar rima Claro que eu sou Real Madrid Rimando agora Não tem inquérito Se você quiser Ponto Meter na tribula Rimando agora PIX R7 Só que eu sou diferente Rimando agora Cê sabe Já mato na pista Sou igual Vinícius Júnior Mato O momento Fogo dos racistas Fogo dos racistas Você tá ligado Não é meu mano Que o Daniel vai bater Fogo dos racistas Alguém me presta o bico Que eu matei um gás Se eu depois vou fumar Paieiro Você tá ligado Meu parceiro Faço meu freestyle Sabe que você é um pereba Do que adianta Fala que é Vinícius Júnior Se chega na verdade É que você é um negueba Ele quer fumar paieiro Rimando agora Mato até de manhã Só que você Luz pelo assaco Eu te mato E fumo um gudã Sabe por que Tudo é morri mal Você pensa na batalha Agora o teste é estouro Só que sua cima É muito fraca Não vale a segunda Que o malvelo Fuma o seu gudã Você tá ligado Que a satisfação Como seu gudã Você não escutou O que eu falei Depois da batalha Eu vou lá te emprestar Um algodão O que se trago Só que não Trava não Porque sabe Que eu posso freestyle Sem teste Olha só meu mano Que contradição É igual na sua blusa Você tá rimando Outro deteste Depois de muito tempo Que eu não faço rap O peso não vai esquecer Minha voz E hoje eu vou trazer A explicação Por que que o abdala Afina a voz Deve ser porque Refeita demais O seu sonho É andar com a gente Boto pra você Que se você não é capaz Porque você é um MC Não é potente Minha Você não entende Parece É tão idiota Você é uma ruim de boleia Quase que vem Você derrubou nós E hoje Cês fala Que cê joga A voz Nessa resposta Mas não traz A rima monstra Por isso que A do seu Como que eu não trago A rima monstra Cê vê como Que o cara é uma farsa Ele ainda Tá reclamando É por isso Que eu não dou carona De graça Aí mano Você tá tirando Eu acho Que cê tá mostrando E eu acho Que passou Sua casa Agora Cê vai ter que Rentar um dono Quando eu passo O rap Cê tá ligado Que dia Que eu sou Eu sinto um MC Cê tá pangando Que eu não tô pagando Então pode passar A perra do teu Tá depositando Enche Tipo na conta No vento Cê não entende Que é rap potente Cê não consegue Pra frente Só que cê tá vacilando Moleque Que eu saí da norte E fui lá pra sul E você acha O melhor Gastar o seu dinheiro Quando você for Paga o baú Porque você Tá fugindo Moleque Cê acha que eu sou Seu amigo Mostra o computador Eu faço rap Cê sabe moleque Cê corre perigo E o vento é antigo Mano Até parece Em um fax Já não entendo O que é isso Quando você rima Cê não me ultrapassa Mas não te passa não Cê é uma vacilão Nós já te passa Eu chegando ali Não é contra não Cê tá ligado O que que passou Olha o busão Não tem nem a condução Mas quando eu chego Com o rap Eu falo que eu Tenho total condição E quando você Não tava batalhando aqui Eu tava roubando Toda essa cidade Ai, coque Eu nunca te vi Cê tá ligado Mano Que eu rimo pra sempre Eu nunca te vi Rimando na praça Nunca te vi Na coxa Nunca te vi No rap Você tá ligado Só se minha rima Sabe minha pistola E a rima já é em praça Mas que obrigação Se colar aqui no galo Sendo que a batalha Tá do lado da tua casa Caramba, irmão Eu quero te ligar Viva do mar Que eu vou passar no cristalino E agora que não é Que a batalha Se na chica Mas esse cara que rimando Sabe tudo Que eu passo no cristalino E não é Que a batalha Perde Columa a coxa Columa o cinco E se você quiser Eu te marco a da rede Galia, tipo assim Cê tá ligado Pra ser o que o da Éra faz o freestyle E rimar já prevaleceu Hoje todo mundo veio É que vale sangue Mas você tá ligado Que hoje não vai ser o meu Pode ser o seu Pode ser o meu Porque você sabe Mano que é dia de luta E dez de glória Porque cê tá ligado Meu parceiro Que o doido Éra faz o que a Canta a vitória Não te dá hora Eu só bota a vitória Que tá hora Rimando Agora sabe tudo Que sempre tá offline Me diz Concei É o primeiro round Quatro Cortar uma putteline Sabe por que a coisa Eu vou rimando Pra ser dançando A batalha Que eu já deixei Mandou uma putteline Então eu faço as putteline Rimando Agora Gente que você não estou Eu vou mandar uma putteline Todo mundo ouviu Acho que ninguém aqui Tem problema de audição Antes eu falei Que ia te dar Algum dama tá chorando Alguém traz um lenço Nesse chorão Cê tá ligado E te usado Faço minha rima Cê sabe que a verdade Já transpareceu É porque você não ouviu o ditado Que a voz do povo É a voz de Deus A voz do povo A voz de Deus E meu avarelo Alguém traz um lenço Que eu te chorão Tá bom Me consola Com a superrego galo Sabe por que tu Eu vou rimando Com certeza Eu vou matar E você é o imbecil Pode ter certeza Que eu jogo de bater E ninguém É supercaut Ai qual super galo Meu mano Você tá ligado Que pra mim São recalcado Qual super galo Que você tá falando Ai que você tá disputando Eu já tô classificado Acho que é Eu não sei Tá ligado Meu Deus Segura a emoção Até porque Você sabe Que se você quiser Ser campeão Eu quero ser campeão Tu amo essa cultura Como odeia ditadura Grita RIP 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 Cê tá ligado Que os moleque É capaz De uma premiação Barça e cinquenta Quando tá ligado Que eu jogava até o gás Fih Na tua rosto Mas infelizmente Já não é capaz Pega a pá Vai cavar o seu sonho E morre muito mais Só que cê vai dar um rap E não segue desenvolvendo Se tivesse propriação Cê ia continuar devendo Porque cê não entrega qualidade Quando você faz rap E me insista A pensar na vaidade Eu não penso na vaidade No momento Que eu não sei Me insista De ser Ego-sê Que cê tá ligado Infelizmente Noita na pista Pra abraçar todo mundo E não ser um bingo De egoísta Ah Só que de mim Você não passa Cê não tem ego Não tem rima Não tem dor Cê não tem nada E cê ainda quer vir aqui Fazer rap Mano Faça essa porra Desde que cê era moleque Cê não tem nada Não Mas eu só viro E mesmo com nada Eu sempre me viro E assim eu digo Cê não entende Mas tô tranquilo Porque eu te amo E ensino E te afogo Na base desse rio nigo Cê sempre que se vira Só que cê sempre que enrola Sempre que você se vira Só se vira Pra ir embora E aí moleque Cê sabe que aqui E você chora Porque eu mando os versos Que cê sabe Que nunca é da hora Mas Eu tô na fé Pra ir embora Eu só vou Nem no a pé Cê não entende Que eu sou Infelizmente Não consegue Não consegue fazer rima Nem improvisar Eu não faço rima improvisada Se não tem a levada Cê quer até tentar Manda rima cantada Só que deixa eu te falar Uma coisa Eu não tenho talento Cê até mandou a cantada Só faltou os argumentos Eu canto rima Cê também cantaria Se parasse de querer Só ficar cantando Mina Cê tá ligado Mesmo assim eu sigo E eu dou sinal Mas eu aviso Logo cê ouvi-lo Eu fico cantando Mina Fico cantando Rap Mano é o que eu aprendi Fazer quando eu era moleque Cê me desculpa Eu nasci com esse dom E é por isso que Quando eu chumo Faço rima Sai som Sai som? Não Sai som? Não Isso aí É o que eu não saio Do coração Meu filho Eu sei que cê é muito mais capaz Então pelo amor de Deus Faz a rima mais eficaz É maior satisfação Cê tá ligado Meu parceiro Eu sou MC de batalha Mas cheguei primeiro Cê tá ligado Eu sou cria Aqui do galo É desse jeito Mano Que até no ente Eu dou um trago Você chegou primeiro Mas cê não é MC É o primeiro a chegar Também o primeiro a sair Olha só Cê tá ligado Que você já deu migué Alicito MC Uma coisa que o cê não é Tá ligado Mano Você falou que eu saí primeiro Não demorou Parceiro Cê é terceiro Porque eu sou MC Desde 2011 Aí parceiro Eu represento o galo Aí você não é homem Então irmão Cala sua boca Isso Deus vai entender Eu represento o galo Mesmo antes do galo nascer Você nem sabia disso Olha só Eu te apago Eu sabia do galo Dentro da mente do Thiago Tá ligado mano O mano é cravo mesmo Ele representa o galo Antes de já tá nascendo Parceiro Então ele representa o galo Sentando no ovo Eu mano É MC pra caralho Ô irmão Abaixa o nível Olha só Não vai do medo Não vou abaixar meu nível Não rebaixa o seu talento Mas demorou Cê sabe Eu quero que o cê se foda Cê não passa A primeira Tem sua quebrada toda Tá ligado mano Então já deu pra entender Tá ligado Rebaixar o nível Lógico pra você Parceiro Eu tô rimando E sempre representando Eu achei que na EZON Na Norte Nós tá aqui cantando Não vai rebaixar seu nível Não cê pode pá Porque não tem como Ele fica mais baixo Do que já tá Seu botário Agora cê apanhou Não tem como Tá mais baixo Eu hoje te aposentou Tá ligado É verdade Não tem como Tá mais baixo Do seu nível Isso aí aqui Já é inspegível Parceiro Meu nível já tá alto Lá no céu Cê tá ligado De MC Eu já fiz meu papel Como é que seu nível É alto irmão Esse é o efeito Se nessa batalha passada Cê falando De preconceito E na vida Meu mano Olha só na disciplina Vou ensinar Esse otário Ter respeito E fazer rima Como assim é preconceito Cê tá ligado Me olha meu parceiro Que aqui eu já te pai Eu já sou preto E aí eu já vivo Preconceito Você é branco Cadê seu respeito Cadê o meu respeito É o improvisado Mas a batalha com o Rick Chocou o bando De viado Então pega a visão Mano Esse é o efeito E se ele fosse viado Gostaria o preconceito Hoje eu vou te matar Sua cara já tá roxa Mãe que bosta Mãe que trouxa Então fala sua boca Mãe que trouxa Que não teve sentimento Mãe que trouxa É o cara que tá escalando Cê tá ligado Parceiro tô te esculachando Moleque aqui é zica E já deu pra entender Preconceito eu não tenho Preconceito é você Preconceito não sou eu Olha só na disciplina Porque eu tô te ensinando Um conceito em base de rima Coisa que você não sabe Olha sua mente na jaula Sua mente tá presa E hoje eu tô dando aula Cê tá dando aula Só que eu já fui expulso Dessa escola Cê tá ligado Você é idiota Parceiro Eu fui expulso Porque eu fui melhor Tá ligado Parça Que é aqui na remorce Não irmão Cala sua boca Que cê não teve a levada Foi expulso Da escola Pela sua mente fechada Então pega a visão Mãe agora Que rodinha Sua mente é fechada Seu carta de alforia A minha mente é fechada Pode pá Mas tá ligado Mãe que aqui na hora Eu vim te matar E vou te deixar no chão Meu parceirão Você é bravo Então peita aqui O meu gravão Cê veio pra me matar Essa é a levada Amanhã eu passo no jornal Vou morrer de dar risada E é da sua cara E a rima repara Não há tantas Cê apanha Comigo Cê se prepara Só que cê sabe Que eu sou MC Em cima do palco Da que você rala Porque cê sabe né mano Que o dela faz Enquanto você só fala Sinceramente Bota o capacete Que na sua mente Hoje vai ser bala Pelo ano É que vai ser bala Eu te corrijo Totalmente Uma rima despediçada Um round inteiro Foi de desperdício Infelizmente Cê vai ter que se abrir Uma pessoa Pra bater de frente comigo Porque senão Perdi Cê vai passar perigo Nunca vai passar perigo Não porque eu sou entre os meus Como que passar perigo Se eu sou filho de Deus Cê tá ligado Tio só já falei Que já tá até dó A bizarra é o nome De um paraó Se eu sou filho de Deus Mas eu sou Zé Se eu sou filho de Deus Até Satanás é Cê vai brigar Não rima Cê não domina Não Eu tô tipo Toreto Atropelando Se eu sou filho de Deus Passa Não deu capão Não dá bem Tiozão Você só dá falha Até porque eu sou MC Cê não é da minha laia Tá de noite Tio O clima hoje Não tá pra praia Então vem de Toreto Caralho Ganhar um praia Tá de noite Tio Eu vou te vencer Hoje é noite E o tê No meu amanhecer Cê tá ligado Rima Cê tá exaltado Ele vai ver só Nasce quadrado Não vou ver só Nasce quadrado Meu mano Eu já tô escondo Até porque Cê sabe que Eu já marco o ponto Eu não vou ver Um só Nasce quadrado Eu não me escondo É que eu tô meio escondo Vejo o freestyle Desceu redondo É Isso aí Não dá de redondo Você não bate o ponto Infelizmente Não descondo Eu não entendo O que é isso Meu só tô fazendo Uma rima No seu Eu já bato O ponto Cadê o seu Complemento A minha mente Não sabe E parece O desejo Rima é assim Sua brigada Qualquer a trinta E com a vara Vai dar um piche Não tô vendo É meu parceiro Você tá ligado Que eu também faço Uma cor Por isso Eu não tô É meu parceiro Que eu chego aqui Sem prima no chão Até porque Você tá ligado Que na rima Já é um, dois, três Que que cê tá falando Para de me rir Pra inglês Não rime é inglês Cês tão farta A diferença Do nosso speed flow É que pelo menos O meu não falei Tá ligado E agora Infelizmente Leva um capote Isso aqui é o Um suco do freestyle Então abandona As suas rimas O corte Não é rima Supaditiozão Nada a ver Porque eu faço O rime agora Eu sei que a pena Vai valer Ele quer falar Do tá ligado Do improvisado Por isso Que não falei Porque cê Coca de lutar Eu vou atropelar Você na avenida Surra que cê Leva agora Cê não quer Quer ser pro resto Da da vida Tá ligado Como eu rimo Na batida Eu influencio A tua música E a tua coelha Cê quer falar De avenida Vim e mano Aqui na linha Tá gostoso Avenida Brasil Viva Carminha Você tá ligado Que a mal satispação Cê foi jogar o futebol Seu apelido Era cupom Eu não sou cupom Eu sou a BCR Eu não sou na avenida Eu sou a tropeira Pela BR Tá ligado Todo rimo é assim Mas esse é comum Eu tô na BR-4-4 Tomando uma garrafa De cinquenta e um E aí Ah, 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 ah!